Clabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. Eles vivem trocando farpas na internet com as diferenças culturais de cada faixa etária. Mas será que a geração Z, aqueles jovens de até 24 anos e os millennials, que têm entre 25 e 40 anos, são tão diferentes assim quando a gente está falando de investimento? Segundo uma pesquisa feita pela Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, em parceria com o Instituto Datafolha, 51,8% dos jovens da geração Z admitem não conhecer nada sobre o assunto. Será que os millennials se saíram melhor? Na mesma pergunta, 43,1% dos participantes confessaram não entender nada também. Apesar disso, eles são a geração com mais pessoas respondendo que guarda recursos financeiros. O que está por trás desse cenário? Como trazer mais jovens ao mundo dos investimentos? E quais as opções atraem mais esse público? Eu sou a Yolanda Forneloni e está começando mais uma edição do podcast Clabin Invest, nosso encontro com especialistas de investimentos e desenvolvimento sustentável aqui no Spotify. E hoje, para você entender um pouco mais sobre os investimentos da geração Z e dos millennials, converso com o Marcelo Bili, que é superintendente de comunicação, certificação e educação de investidores da Ambima. Marcelo, seja bem-vindo ao Clabin Invest. Vai ser uma honra conversar com você sobre essa pesquisa que está muito bacana. Oi, Yolanda, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar de investimentos e especialmente de investimentos do pessoal mais jovem, que é que vai construir o futuro do nosso mercado. Queria que a gente começasse conversando sobre o perfil dessa geração Z. Então, primeiro de tudo, desenha qual é o perfil dessa geração Z, já trazendo para a gente um paralelo com a geração anterior, os millennials, para a gente entender se tem mais semelhanças ou diferenças entre essas duas gerações. Bom, eu vou começar falando um pouquinho de uma forma mais genérica de com quem a pesquisa Raio-X do investidor conversa. E depois a gente vai efetivamente do que a gente viu da geração Z em relação aos investimentos. Essa é uma pesquisa que a gente faz com as classes A, B e C. Então, tudo que a gente conversar aqui é falando dos brasileiros das classes A, B e C. A gente não incluiu as classes D e E porque a gente entende que os desafios de finanças e investimentos desse pessoal, das pessoas das classes D e E, são muito diferentes e que a gente precisaria de uma pesquisa diferente para conversar com essa parcela da população. Então, a gente até vai o ano que vem incluir e pensar outras formas de perguntas para essa parcela da população, mas até essa última edição a gente não conversava com as classes D e E. Então, essa é a primeira coisa. A gente está falando dos brasileiros das classes A, B e C. Então, primeiro, quem é a geração Z? São jovens que tinham, no momento da pesquisa, que foi no comecinho desse ano, entre 9 e 24 anos. Então, é o pessoal bem jovem e que, na sua maioria, ainda não investe. Então, é interessante a gente ver isso porque o que a pesquisa nos mostrou são um pouco a propensão, o conhecimento que esses jovens têm, que o pessoal da geração Z tem em relação aos produtos de investimento, investimento, mas eles não são grandes investidores ainda. Então, eu vou tentar aqui comparar sempre a geração Z em relação aos millennials, que eu acho que é uma geração mais próxima deles e que já dá para a gente ver umas diferenças entre esses dois grupos. Quais são essas diferenças? Então, eu vou falar de uma que realmente eu acho que vai ser muito relevante para todo mundo, para quem trabalha com informação, com formação e para quem entende essas duas gerações como clientes, né? Como é que a gente conversa com eles? A gente sempre achou que os millennials eram aquela geração da transformação digital. Então, eles estão na internet, eles estão nas redes sociais. Os millennials foram a geração que fez a gente começar a discutir essa grande mudança entre o presencial e o digital. E a gente tem na nossa pesquisa essa pergunta. Então, como é que você procura informação sobre investimento? E depois, como é que você investe? E aí, quando a gente olha essa pergunta para cada geração, a gente vai vendo cada vez menos as pessoas conversarem presencialmente ou mesmo por telefone com um profissional, com um gerente, com um assistente, com alguém da instituição financeira. e cada vez mais usando aplicativos e outras ferramentas digitais para acessar ou para entender os produtos de investimento. Então, de fato, é uma geração mais tecnológica. Isso. Os millennials já eram em relação aos boomers, né? E em relação à geração X, mas a grande virada é com a geração Z. Então, o que significa? Até os millennials, pelo menos metade das pessoas diziam não, eu olho, eu converso com o gerente. E a internet, outras veículos, outras coisas, vinham, compunham os outros 50%. Nos millennials, isso virou. Significa o quê? Olha, não, a gente olha app, internet e tal, e aí conversar com um profissional de investimento se tornou mais marginal do que era para os millennials. Então, aquela virada mesmo para o digital parece que aconteceu com a geração Z, né? Eles são muito mais digitais, pelo menos eles nos respondem isso, do que a geração millennial no mundo dos investimentos. Eles não querem tanto assim conversar com um gerente, com um especialista e tal. Eles acessam as redes sociais, a internet para fazer isso. E aí o engraçado é que... E na hora de implementar essa estratégia? Tá bom, eu vou lá, busco informação e tal, né? E depois na hora de implementar. Aí a gente não vê grandes diferenças. Todo mundo se acostumou um pouco em ir lá e fazer a sua aplicação via home banking, com o aplicativo e tal. A diferença está como é que eu decido fazer esse investimento? Onde eu procuro informações? Ah, depois, se eu vou pedir para o gerente fazer, ou eu vou pedir para fazer no aplicativo, eu me viro. E o que a gente viu foi crescer muito o acesso de aplicativo, aplicativo, de sites, para você implementar aquela estratégia, né? Então tem dois momentos. Onde eu procuro informação e onde eu me alimento de ideias e informação para poder decidir, como eu implemento a decisão. Não tem tanta diferença quando a gente olha millennials, geração Z, boomers, como você implementa, né? Tem um pouquinho, mas assim, está todo mundo cada vez mais usando os aplicativos, os bancos e tal. Mas na hora de buscar informação, a gente vê... Então quando você olhar lá o pessoal que nasceu nas anos 70, eles querem falar com o gerente. A maioria, quase 60%, diz que quer falar com o gerente. Aí uma curiosidade, o que não muda em nenhuma geração na nossa pesquisa? Amigo e parente. 15% de todas as gerações conversam com um amigo e parente para tentar decidir onde vai colocar o dinheiro. A questão da proximidade, né? A pessoa, às vezes, acaba se sentindo mais confortável para falar de dinheiro, talvez, com alguém que já conhece, né? É, exatamente. A gente vê isso que não é confortável ainda. Por mais que a gente tenha... A gente viu ao longo dos últimos dois ou três anos aumentar muito as fontes de informação sobre esse mundo. Lá na Ambima, a gente acompanha bem isso, né? Como está sendo a cobertura sobre investimento na imprensa, quem está falando de investimento nas redes sociais e tudo. E a gente viu um movimento que foi cíclico, assim. No comecinho dos anos 2000, os veículos estavam abandonando essa conversa. Por vários motivos, né? Mas a gente viu reduzir muito, diminuir muito o espaço para investimentos. Essa conversa pública sobre dinheiro, finanças e investimento. E a gente viu nos últimos cinco anos isso voltar e a gente está vendo hoje vários veículos, muita discussão nas redes sociais e tudo. Mesmo assim, ainda tem certos aspectos dessa discussão que são tabus. Ninguém gosta de falar quanto ganha, ninguém gosta de abrir as suas informações. Quando alguém está com problema, né? Ninguém quer discutir esse problema financeiro abertamente, né? Então, tem esse papel ainda da proximidade, da confiança, de construir uma relação de confiança que leva as pessoas a ainda, né? Querem conversar com alguém que elas conheçam e em quem elas confiam. Então, tem esse aspecto e parece que isso não muda, né? Ou seja, entre essas duas gerações que a gente focou mais, a geração Z e os millennials têm tanto diferenças quanto semelhanças. Mas uma diferença que chamou bastante a atenção é, como você comentou, né? O acesso ao conhecimento. Mais da metade da geração Z não conhece nada sobre o assunto investimento especificamente. Então, a gente poderia, de certa maneira, falar que nesse tópico eles estão atrás de outras gerações. Por que isso acontece? Ou é natural para a idade? É, então, eu acho, aí tem vários aspectos que a gente tem que considerar. Primeiro, é natural, né? Porque a gente está falando de um pedaço grande desta geração que tem entre 9, 15, 16 anos, que não é economicamente ativa ainda, né? Que está numa fase da vida em que, infelizmente, esses assuntos ainda não são, não está dentro do repertório, né? É uma coisa que a gente precisa mudar. Na Ambima, por muito tempo a gente discute isso. Existem políticas públicas para isso, de como é que a gente insere essa discussão, como é que a gente insere, não só o investimento, mas finanças, né? E planejamento financeiro para a vida, em geral, na rotina dos jovens, desde mais cedo, para eles aprenderem a lidar com o dinheiro, né? Que é o básico. Como você lida com o dinheiro? A gente avançou nisso muito ao longo dos últimos anos, mas ainda é algo que uma parcela muito pequena dos jovens se preocupa e busca informações sobre. Então, eu acho que este resultado para a geração Z tem muito a ver com eles ainda estarem numa fase em que, a despeito de ser importante, não entra no radar deles, né? Então, eu não compararia eles com os milênios nesse quesito, justamente porque eles não têm, a maioria não tem emprego ainda, tem mesada, né? Não está se preocupando com essa questão. Então, vem um pouco daí esse desconhecimento sobre o mundo dos investimentos. E é um pouco natural, justamente, né? Como você comentou, se eles estão fora do mercado de trabalho, é natural que daqui a uns anos eles se insiram tanto numa atividade econômica quanto no mundo dos investimentos. Uma vez que a gente sentir a chegada dessa geração de maneira mais forte nos investimentos, o que deve mudar? O que o mercado pode esperar desse aumento da geração nos investimentos? Essa é uma pergunta bem difícil, Holanda, principalmente porque a gente está num período no Brasil em que a gente não tem muitas incertezas a respeito do que vai acontecer com a conjuntura econômica brasileira. Então, eu vou responder essa pergunta do jeito mais otimista possível, porque é o que a gente quer para o Brasil, que é, vamos imaginar que esse cenário de inflação mais ou menos sob controle e juros mais ou menos na casa de um dígito continue, para a gente não borrar muito esse cenário e a gente tentar construir vários. Então, eu estou imaginando, olha, vai ter um pouco de inflação, os juros vão subir um pouco, né? Mas esse cenário geral de juros no patamar de um dígito, sem a gente voltar para o que era o passado, né? De dois dígitos e aquela coisa em que a renda fixa rendia muito e o Brasil não desandando do ponto de vista macroeconômico, a gente entrando numa crise muito grande. Nesse caso, o que a gente vai ver dessa geração, eu acho que é uma aceleração de uma tendência que já está acontecendo no Brasil nos últimos quatro anos, né? Quando você pega o Raio-X, o que a gente viu ao longo das quatro edições do Raio-X? É mais e mais as pessoas aprendendo a navegar num mundo de uma cultura de investimento de verdade, né? O que a gente chama de uma cultura de investimento de verdade? Naquele Brasil dos juros de dois dígitos, a nossa cultura de investimento era investir em renda fixa, título público, no máximo uma renda fixa, porque tinha liquidez, tinha rentabilidade alta e não tinha risco. Então, como é que se concorre? Era cômodo, né? Então, a gente teve toda uma geração que viu a inflação, depois viu os juros altos, via no mundo muito incerto, viu os juros altos, não queria risco ainda, porque viu o que tinha acontecido no período anterior, né? Com o descontrole inflacionário nos anos 80, 90. Depois teve uma geração que se acostumou com os juros altos, né? Os milênios, um pedacinho da vida, viram isso. E que só nos últimos anos se acostumou com isso, de não, se eu quiser mais rentabilidade, não tem jeito, eu vou ter que tomar mais risco. No mundo de juros de um dígito, não dá para eu ficar achando que eu vou comprar só, que eu vou deixar o dinheiro na poupança ou na renda fixa e isso vai me ajudar a atingir os meus objetivos porque os juros estão baixos, né? Então, as pessoas começaram a se movimentar. A gente tem visto esse movimento não só na Raio-X, que é a nossa pesquisa, mas também nos dados da indústria de fundos, da Bolsa, dos fundos mais sofisticados, na internacionalização da nossa indústria, com mais pessoas acessando produtos baseados no mercado internacional, seja via instrumentos brasileiros ou seja diretamente lá fora. A gente viu toda essa sofisticação acontecer. Ela continuou em 2020, em 2020 explodiu isso. Então, quando você olha nas nossas pesquisas, para todas as faixas etárias e todos os produtos, com exceção da poupança, todo mundo conhece mais produtos e todo mundo investe em mais tipos de produtos. Então, isso aconteceu de forma generalizada. Então, se a gente imaginar esse cenário, a geração Z é aquela que não viveu nada daquela cultura anterior, que a gente teve que fazer um descarrego dessa cultura, a gente teve que reaprender a investir. Eles não viveram isso. Se tudo der certo, eles não vão viver um período de inflação descontrolada e eles estão navegando com muito mais facilidade, tendem a navegar com muito mais facilidade nesse mundo de informação caótica que a gente está vivendo hoje, de diversas fontes, das redes sociais, dos influenciadores e de uma infinidade de fontes de informações. Eles navegam melhor nesse mundo. Isso é... Eu acho que a gente não pode nem tentar negar. Então, o que eu vejo, o que a gente vê, essa geração vai potencialmente, tem o potencial realmente de consolidar e fortalecer essa cultura no Brasil e a gente caminhar para mais perto ainda do mundo em mais diversificação, mais carteiras sofisticadas, acesso a produtos cada vez mais alternativos, porque essa é uma geração que nasceu vivenciando essa cultura de investimento. A gente não nasceu, os milênios não nasceram, eles nasceram. Então, para eles, vai ser mais fácil fazer essa escolha. Ah, o que risco eu quero? Que rentabilidade eu quero? Que liquidez eu quero? Eles vão entender essas diferenças desde já, então vão ter mais facilidade, eu acho, para navegar nesse mundo. E quando a gente olha para as carteiras dessa geração, a pesquisa chegou a identificar que, de fato, existe um perfil mais avesso ou mais disposto a correr risco dentre essa geração Z, porque quando a gente olha investidor conservador, é aquela coisa, a geração dos pais investir em imóveis. A minha já foi total geração de renda fixa. Os que estão por vir têm essa abertura maior ao risco e aí eu estou falando de investimento em ação e até de investimentos alternativos, como você comentou, criptomoedas. Não, olha, de verdade, isso é uma coisa que a pesquisa mostra. Tem duas perguntas que a gente faz na pesquisa que dá para a gente intuir um pouco e tirar conclusões a respeito disso. Primeiro, a gente pergunta assim, conta para mim que produtos você conhece de investimento e a pessoa conta espontaneamente tudo o que ela conhece. E aí a segunda pergunta é, tá bom, e desses o que você usa? A pergunta, o que você usa para a geração Z não ajuda muito porque eles não estão investindo na sua maioria, eles são jovens demais para investir. Mas, quando o que eles conhecem, o que a gente detecta, de tudo o que eles conhecem, o que eles conhecem mais? Ações e criptomoedas. É a única geração que a proporção de pessoas que cita ação e criptomoedas é maior do que em todas as outras gerações. Dependendo da geração, poupança vai ganhar, fundos vai ganhar, depende um pouco da geração ter preferências diferentes ou conhecimento espontâneo diferente, mas a geração Z é a que cita mais ações e criptomoedas, que é, a gente tem uma outra pesquisa na Ambima sobre os influenciadores digitais e a gente mapeia as grandes discussões que acontecem nas redes sociais, as nuvens de discussão. E tem duas nuvens muito grandes que é a da cripto e de ações. Então, eu imagino que esse pessoal está consumindo informação e está discutindo que eles estão consumindo mais esse tipo de informação nas redes sociais e essas discussões sobre cripto e ações são gigantes nas redes sociais. É uma rede, é uma nuvem de pessoas e de discussões muito grandes. E eles estão navegando nessa nuvem, né? Exatamente. Então, faz sentido eles serem os que mais conhecem essas alternativas mais arriscadas e faz sentido até para eles como jovens acessarem isso, né? Porque eles são investidores naturalmente vão se tornar investidores de longo prazo, né? Eles estão começando a vida, então eles vão poder acessar coisas muito arriscadas na proporção que faz sentido para o perfil deles, obviamente, né? Mas eles têm tempo para aprender e tempo para testar essas carteiras e ficar o tempo suficiente para que elas entreguem um resultado que investimentos de longo prazo mais arriscado com mais volatilidade geralmente entregam no longo prazo, né? Então, eles estão com a faca e com o queijo na mão, têm o conhecimento, estão nesse mundo em que eles aprenderam essa cultura e têm tempo, né? Eles têm tempo para entrar nesse mercado e com um pouquinho chegar longe, né? Tem o tempo a seu favor, né? Exatamente. Quando a gente fala ainda abordando a questão de carteira, tem uma mudança no sentido de tipos de empresa que essa geração tem se interessado, tem buscado na Bolsa quando investe, né? Eu sei que é uma minoria ainda, porque a gente vê diversas pesquisas falando que é uma geração que se preocupa mais, né? Com questões ambientais, com questões sociais, para entender o bastidor da empresa e não só o resultado. Então, você acredita que a pesquisa mostra um pouco também essa tendência quando a gente fala de investimento? Não, nesta pesquisa não, porque a gente não tinha nenhuma amostra suficiente para a gente conseguir fazer perguntas um pouco mais elaboradas indo no tipo de ativo, no tipo de, no critério que cada investidor usa para selecionar os seus investimentos. O ano que vem a gente vai fazer uma pesquisa sobre isso, sobre qual é o processo decisório e o que influencia na decisão. Mas o que a gente acompanha na Anbima, tanto nos dados sobre acesso ao investimento, como conversando com os representantes de mercado que estão na Anbima e que estão na ponta atendendo os investidores, é que sim, tem este efeito geracional, né? Então, quanto mais jovem, maior o peso que eles dão para alguns critérios que têm a ver com diversidade, inclusão, sustentabilidade, né? E é uma conversa em que eles se sentem mais confortáveis para ter. O que a gente detecta um pouco de uma forma anedótica, né? Conversando com o mercado lá na Anbima, nos grupos que a gente tem com o pessoal de mercado, é isso tem ficado importante para todas as gerações, né? E a sustentabilidade e especialmente diversidade e inclusão ganharam um espaço na agenda do mundo de investimentos muito grande para todas as gerações. Mas a geração mais jovem, o pessoal da geração Z, de novo, eles nasceram neste mundo em que sustentabilidade, diversidade e inclusão não é um assunto, é como se o mundo tivesse que ser este, né? Por que vocês estão discutindo? Não tem outra ótica para a gente olhar, né? Então, o que eles veem é isso, tem esse impacto e possivelmente esse pessoal, assim que eles se tornem grandes investidores ou é natural, né? Que cada vez que cada geração vai passando, a geração Z vai chegar em 10 ou 15 anos, eles serão os maiores detentores de renda, ou que estarão no pico do seu ciclo de vida. Então, eu acho natural a gente pensar que eles vão fazer, vão promover uma mudança grande na conversa sobre investimentos e na forma de decidir investimentos, né? E o mercado está acompanhando isso, porque a gente está agora discutindo muito essa migração, essa transformação de análise de investimento, dos critérios ESG para as carteiras, para os fundos, enfim. de alguma maneira o mundo está se preparando também para essa conversa com essas novas gerações. Todo dia, toda semana tem muita coisa acontecendo no mercado financeiro, mas você não precisa se preocupar porque o time do Club Invest destacou o que aconteceu de mais importante. É hora do nosso quadro Highlights da semana. Os investimentos em criptomoedas e com pegada sustentável estão em alta, mas é preciso cautela na hora de investir, de acordo com o Relatório de Estabilidade Financeira Global do Fundo Monetário Internacional, FMI. Segundo a organização, o ecossistema cripto é exposto a fraudes e riscos à integridade do mercado. Além disso, há o anonimato desse tipo de operação, que cria lacunas de dados e dificulta o rastreio das transações. Já os fundos de investimentos alinhados às práticas de ASG, sigla para Governança Ambiental, Social e Corporativa, ainda carecem de regulamentação para evitar o greenwashing, ou seja, a apropriação do discurso de sustentabilidade para maquiar práticas que, no fundo, não estão de acordo com esses princípios. E por falar em investimentos verdes, o príncipe Harry e Meghan Markle Duquesa de Sussex, decidiram ampliar a participação na Etic, empresa americana de investimentos sustentáveis, em que já eram investidores. Eles se tornaram sócios do negócio para dar suporte à agenda ambiental. O casal disse ao jornal The New York Times que pretende democratizar os conceitos e fazer desses investimentos uma parte da cultura pop. Se até a realeza britânica está apostando em sustentabilidade, é melhor ficar ligado mesmo. E uma boa notícia para quem investe na Bolsa de Valores. Uma pesquisa do Bradesco BBI mostra que a expectativa para este ano é que as empresas listadas no Ibovespa paguem 295 bilhões de reais em dividendos aos acionistas. Em 2020, mesmo com a desaceleração da atividade econômica causada pela pandemia da Covid-19, a distribuição chegou a 109 bilhões de reais e em 2019 a 127 bilhões de reais. E tendo em vista todo esse perfil que você relatou aqui, é um jovem que é mais conectado, é um jovem que está mais ligado no mundo, que não ouve só o gestor, mais pesquisa, é um pouco autodidata, de pesquisar o que ele quer na carteira, é um jovem que se preocupa mais com questões ambientais. Quando você olha para mercado, o que as empresas têm que fazer para tentar atrair esse jovem para o mundo do investimento, seja gestor, corretor, ou mesmo empresa que tem capital aberto? A gente discute muito na Ambima, inclusive a gente está fazendo pesquisas a respeito disso, daqui a pouquinho a gente vai divulgar, mas eu acho que tem dois aspectos super importantes. Um tem a ver da própria atuação das empresas, das instituições, e outra tem a ver com a comunicação. A atuação, eu acho que está todo mundo caminhando agora para cada vez mais integrar práticas de sustentabilidade, de gestão responsável, nos seus modelos de negócio. A gente tem diferentes graus de maturidade no mundo dos investimentos, então tem instituições que já estão bem, que têm bem consolidadas uma estratégia de sustentabilidade, de diversidade nos seus modelos, tanto de negócio como empresa, como em como ela avalia e estrutura os produtos de investimento, e tem instituições que estão começando agora, mas nas nossas pesquisas que a gente tem feito sobre isso, a gente vê que ninguém está ignorando essa conversa, está todo mundo em alguma etapa de estou começando a implementação ou estou já integrando tudo no meu modelo de negócio, então ninguém pode ignorar isso, eu acho que todo mundo vai estar preparado para integrar nas suas instituições como empresas ou entregar produtos que integrem essas demandas, o outro desafio que eu acho que é um desafio que já vem para outras gerações, mas que essa geração impõe que a gente avance mais, é um desafio de comunicação mesmo, de que significa isso, a gente ainda é um mercado que conversa com jargão, a gente ainda é um mercado que as pessoas entendem como difícil de entender, como etéreo às vezes, como o que é isso, tem uma dificuldade de conversa e de interlocução entre o nosso mercado e os clientes em geral e óbvio com a geração Z vai ser um desafio adicional, então eu acho que vai ter esse desafio de como é que a gente se torna mais sustentável, mas como a gente melhora a nossa conversa, como a gente faz uma conversa mais paritária, que o investidor entenda, de novo, não só a geração Z os mais jovens e tal, todos, mas que eu acho que cada vez mais essas gerações mais jovens elas pedem isso, elas querem uma relação paritária, ela quer conversar com você de uma forma que você fale a língua dela, as redes sociais trouxeram isso, os influenciadores digitais trouxeram isso, eles conseguem ter essa conversa paritária, mesmo quando estão conversando com um milhão de pessoas, então acho que esse vai ser um grande desafio também, e esses desafios de sustentabilidade e comunicação se conversam muito, porque não tem como você evoluir nessa agenda ainda se você não tiver o tempo todo entendendo as demandas e as necessidades dos seus públicos todos de interesse e o seu cliente, o seu cliente jovem, o seu potencial futuro cliente é um público importante que as instituições vão ter que olhar. Se a comunicação é um desafio, a gente não pode esquecer que é uma geração que tem muito mais abertura nas redes sociais, navega bem, segue todo tipo de influenciador digital, não só de finanças, e no mundo dos investimentos você acha que esse mercado de influenciadores vai acabar ajudando nesse desafio da comunicação? Eu tenho certeza, sim. De novo, é difícil a gente avaliar um mercado inteiro como de influenciadores e dizer que ele é uma coisa homogênea. A Ambima fez uma pesquisa sobre isso e a gente identificou 11 tipos de influenciadores no mundo dos investimentos, que vai do pessoal que vende curso para ficar milionário, do pessoal que fica vendendo day trade para as pessoas ficarem ricas rápido, a produtores de conteúdo que fazem o papel quase de jornalismo, de explicar didaticamente o que existe, aconselhar caminhos e dizer, olha, não faça assim, não faça assado, decifrar coisas, ajudar as pessoas a entenderem melhor. Então, este universo de produtores de conteúdo que estão ajudando as pessoas a poupar melhor, a investir melhor, a lidar melhor com o dinheiro tem sido um benchmark para a indústria. Eu acho que se a gente olhar a indústria de investimentos há 10 anos atrás, era uma indústria que se comunicava institucionalmente, era um anúncio que tinha lá uma imagem mostrando uma projeção de futuro, como você chega lá, então a gente tem aqui os produtos para te oferecer. Hoje, a gente tem todas as instituições conversando com as pessoas nas redes sociais, com podcast, com canais no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, já tem instituição conversando, porque a gente percebeu que isso não é uma comunicação só institucional, os influenciadores mostraram para a gente que havia uma demanda reprimida por isso, por pessoas que conversem comigo sobre investimento de uma maneira que eu entenda, e as instituições estão promovendo uma revolução neste aspecto, se você imaginar quantos gestores hoje não conversam com seus investidores pelas redes sociais. Isso não existia. O gestor conversava com os cotistas de vez em quando e com o jornalista. A gente não tinha essa profusão de gestor conversando, e falando, e se comunicando, e fazendo um esforço. E hoje a gente está vendo isso não só com os gestores, mas com todo o ecossistema da indústria de investimento. E eu acho que isso é positivo e é um dos aprendizados que a gente teve com os influenciadores. tem mais, então eu acho que essa relação entre os influenciadores e a indústria de investimento ela vai evoluir bastante. Seja como o benchmark e a indústria tentando copiar, seja como é que a gente media essa relação entre a indústria de investimento e os influenciadores para identificar o que é uma oferta de produto, o que é só um conteúdo mesmo, o que é um anúncio, o que é um conteúdo independente. E tem coisas que eu acho que vão evoluir ao longo dos próximos anos para esse mercado se consolidar, o mercado de influenciadores se consolidando, o relacionamento da indústria com eles também mudando e evoluindo ao longo do tempo. No fim, são mais opções para a pessoa se informar. Antes ela tinha só a comunicação tradicional, hoje em dia ela consegue navegar até nas redes sociais enquanto ela está se entretendo, também está se informando. É verdade e é uma coisa positiva. Tem aspectos também negativos que é como a pessoa faz a curadoria, como é que ela identifica conteúdos realmente independentes ou não, mas eu acho que são aspectos que a gente vai conseguir lidar e que à medida que esse mercado se consolide, o próprio mercado vai trazer soluções, o próprio mercado de influenciadores vai trazer soluções para as pessoas identificarem. Como todo mercado de comunicação sempre foi, a gente não sabia de audiência de rádio desde o primeiro dia que a rádio surgiu. Esses mecanismos de mensuração, de relacionamento com outras indústrias, eles vão surgir ao longo do tempo e eu acho que a gente vai conseguir lidar bem com os aspectos mais negativos dessa profusão de fontes, mas é inegável que tem muita coisa boa acontecendo e muita coisa positiva acontecendo em relação à informação que é produzida e disseminada sobre finanças e investimentos no Brasil. Tem coisas boas e a gente tem que olhar para elas como representantes da indústria para falar o que eles estão fazendo de legal. Vamos fazer também o que a gente pode ajudar dando informação, dando curso, dando o que eles precisam para cada vez fazer produtos de informação mais legais e que ajudam todo mundo a investir melhor. Para a gente, quanto mais investidor, melhor. O mercado cresce, as pessoas conseguem planejar e realizar seus planos futuros, então faz todo sentido a indústria no futuro trabalhar junto com os influenciadores e já tem trabalhado, tem muitos influenciadores que têm feito parcerias e conversado com as instituições do mercado financeiro. Faz sentido incluir todo mundo nessa conversa. Exatamente. Tem uma coisa, Holanda, que eu acho que numa conversa sobre gerações a gente precisa sempre considerar que eu tenho lido muito sobre isso ultimamente, principalmente porque existe uma indústria de consultoria hoje que trabalha com essas coisas de gerações e as gerações cada vez estão ficando mais o período em que você seleciona uma geração e diz antes era 30 anos, a gente já está em 15 anos, daqui a pouco vai nascer uma nova geração e vai diminuir um pouco o espaço entre uma geração e outra e que eu acho que a pesquisa do Raio-X mostra isso. É verdade, tem diferenças entre as gerações, mas à medida que as pessoas amadurecem também, essas diferenças vão se reduzindo. Então, tudo que a gente fala sobre uma geração eu acho que não está escrito em pedra. E quando a gente olha a pesquisa do Raio-X tem outros fatores que às vezes são mais significativos do que a geração. No Brasil, por exemplo, quando você olha a classe social e olha as diferenças do que acontece em cada classe social você vê coisas muito mais acentuadas do que quando você divide a população por geração. Então, eu acho sempre bom a gente também não tentar estigmatizar uma geração e dizer essa geração é assim, ela vai sempre ser assim e o mundo que ela vai construir é assado. Eu acho que não é verdade, eu acho que é um instrumento legal para a gente olhar quem nasceu em determinado período que momentos históricos definem a vida daquela geração e o que isso pode significar para comportamento e como elas definem o futuro mas a gente também não encarar isso como algo escrito em pedra porque a gente vê nas estatísticas que tem coisas como a classe a que você pertence ou o período em que você viveu que definem mais do que você fazer parte daquela geração exatamente assim. Então, eu acho que é só tipo assim, é um parênteses para a gente não dizer que isso aqui tudo que a gente falou está escrito em pedra depende de outros fatores então, de repente tem alguém aí da geração Z ouvindo a gente que fala eu não sou essa pessoa talvez não seja mesmo porque tem mais outros aspectos da sua vida que influenciam mais o seu comportamento do que o fato de ter de 9 a 24 anos então, acho que isso é importante a gente enfatizar. Os limites às vezes estão numa zona cinzenta a gente não consegue delimitar exatamente onde começa onde termina e também tem a questão da maturidade já diria Elis Regina como os nossos pais eu sei que com o tempo a gente vai acabando a gente acaba se parecendo cada vez mais com as pessoas que a gente acha que estão tão distantes do que a gente pensa com o tempo mesmo no mundo dos investimentos a gente pode se aproximar um pouco mais exatamente o investidor está tão conectado nas redes sociais que tem muita gente que procura a Klabin com algumas dúvidas então agora chegou aquele momento da gente responder afinal o investidor pergunta a Klabin responde esse é inclusive o nome do quadro primeira pergunta um tema que surgiu bastante nas redes é sobre o pagamento de dividendos então vamos tirar essa dúvida também quando que a Klabin vai voltar a pagar os dividendos? Oi Yolanda aqui é a Fabi do time de RI da Klabin e muito obrigada pela pergunta pela legislação uma empresa paga dividendos quando ela tem o seu lucro contábil líquido positivo em algum determinado período no ano passado em 2020 a Klabin teve essa linha negativa que foi afetada principalmente pela variação cambial muito forte que teve no ano passado mas é importante lembrar que o lucro líquido é uma linha contábil então ele não reflete o EBITDA ajustado da companhia ou a capacidade de geração de caixa que ela teve no período mas de qualquer forma agora no começo de 2021 a Klabin implementou o Head Accounting que é uma metodologia contábil que tem justamente o propósito de tentar equalizar mais essa volatilidade cambial e fazer o lucro líquido conversar um pouco mais com a métrica do EBITDA ajustado então assim que a Klabin estiver apta novamente a pagar os dividendos eles vão ser pagos conforme a política da empresa que é numa proporção de 15 a 25% do EBITDA por isso é legal sempre acompanhar o site de RI quando você investe na empresa porque tanto na página de central de resultados ou a própria página de dividendos tem sempre essas informações e claro toda a área de RI está à disposição segunda pergunta a próxima pergunta veio do LinkedIn é uma dúvida muito comum para quem está se familiarizando com o mercado financeiro como eu faço para investir nas ações da Klabin bom antes de tudo a primeira coisa que uma pessoa precisa ter para investir nas ações da Klabin ou em qualquer outra ação é ter o seu cadastro feito na sua instituição financeira de preferência que é o banco ou a corretora que vai te dar o suporte para os seus investimentos o suporte é principalmente o acesso a plataforma então o aplicativo ou o site onde você vai de fato fazer as suas operações os seus investimentos então com tudo isso feito se você tiver interesse por exemplo em investir nas ações da Klabin você pode procurar pelo nome da Klabin lá ou por exemplo no caso das units você pode procurar pelo ticker KLBN11 e sobre esse assunto inclusive a gente tem outros vídeos no canal do youtube do Klabin e também um outro episódio do nosso podcast que o conteúdo está super explicativo Marcelo obrigada novamente por essa conversa foi muito legal conhecer os detalhes dessa pesquisa que mostram diferenças semelhanças e também que a questão da geração não é tão fixa assim como você bem mencionou fica o convite para você retornar aqui ao Klabin para conversar de futuros estudos da Ambima foi muito legal e Holanda de novo muito obrigado pelo convite vai ser sempre um prazer voltar aqui para conversar sobre investimentos com todas as gerações com vocês e eu queria aproveitar essa oportunidade e convidar o pessoal para conhecer as redes sociais da Ambima e olhar os conteúdos que a gente coloca lá sobre como investir melhor e como planejar melhor as finanças e é para conversar com essa geração mais conectada mas também com todas as pessoas que querem se aprofundar no mundo dos investimentos que o Klabin Invest está aqui esse episódio fica por aqui mas aproveita mais o Klabin Invest no canal da Klabin lá no YouTube que tem muito mais conteúdo sobre sustentabilidade mercado de carbono e a relação disso com o mundo corporativo e até o nosso próximo encontro aqui no Spotify Klabin Invest mais conhecimento para melhores escolhas